Começa mais um making of aqui na rádio e no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um especialista para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou um negócio. E o bate-papo de hoje é sobre o recente estudo Bússola do Marketing que mostra o comportamento dos anunciantes frente às marcas para 2024. Para falar sobre o tema, o making of recebe Edmar Bula, CEO e fundador do Grupo Croma, empresa de design e inovação comprometida em oferecer soluções para vários desafios empresariais. A empresa também é responsável por esse e outros estudos. O Edmar é referência em assuntos ligados à inovação, estratégia de marketing, ESG, design thinking e comportamento. Ele é graduado pela ESPM, tem especialização em marketing digital por Harvard, neurociência e comportamento pela PUC, além de ser formado em filosofia e música. Atualmente, ele conclui estudos em psicanálise. Edmar, muito obrigada por você estar aqui. Seja muito bem-vindo. Tenho certeza que nós vamos ter um papo maravilhoso. Mas, Edmar, você é natural de onde? Boa pergunta. Tem uma história. Boa tarde, bom dia ou boa noite, depende da hora que cada um de nós estivemos conectados e ouvindo. Então, Regina, muitíssimo obrigado pela oportunidade, pelo espaço. É um grande prazer poder falar com você e poder falar com todo mundo que está conectado nos teus pontos de contato da MEGA. Então, isso é muito legal. Olha só, eu nasci numa pequeníssima cidade, era pequeníssima quando eu nasci, eu sou um cara de 50 anos, completados agora, em 2024, mas quando eu nasci a cidade era bem pequenininha, chama-se Viradouro, fico no interior de São Paulo. Conheço. Talvez você conheça a Escola de Samba Unidos de Viradouro, que não é a mesma coisa. Viradouro, eu conheço Viradouro porque eu também não sou nova. Eu não sou nova, eu não sei. Ah, você está brincando com você com o Inspiradouro. Eu fui num carnaval lá. Ah, os carnavais eram excelentes. Eram excelentes. Porque eu lembro que tinha uma rua, que é a principal da cidade, onde tinha uma linha de trem. Então, tinha uma linha de trem. E eu lembro que nós fomos lá porque eu estava na casa de uns amigos de uma amiga minha, aliás, dos tios dela, que moravam em Perão Preto. Sim. E eu sei que de lá nós fomos para o carnaval de Viradouro. É, o carnaval de Viradouro. Viradouro era famosa por muitas coisas, né? Sim, Viradouro era famosa pelas festas, pelos carnavales, pelos bailes, mas também pela produção de laranja, né? Então, Viradouro fica nessa região que foi batizada de Califórnia brasileira. Eu acho isso meio cafona, mas... E, infelizmente, a multicultura, ela foi dando espaço para a cana-de-açúcar. O que, assim, eu acredito que foi, obviamente, do ponto de vista econômico é interessante, mas do ponto de vista de biodiversidade, na minha opinião, aquele bioma ali, aquele microbioma, ele tem sido alterado ano após ano em função dessa mudança de cultura, né? Quase uma monocultura hoje. É verdade. E, obviamente, a biodiversidade, ela desaparece, né? Então, eu me lembro, na minha infância, nós tínhamos muito mais minas de água, né? Assim, brotando, né? Dos rincões. Nós tínhamos muito mais diversidade de pássaros, borboletas, libélulas, passarinhos, eram variados, árvores frutíferas. Então, isso tudo se perdeu, mas eu continuo sendo caipira na minha alma. Eu tenho muito orgulho de nascer, de ter nascido onde eu nasci, de onde eu venho, tenho orgulho da minha história e da minha família. Muito bom. Eu estava fazendo as contas faz uns 40 anos que eu fui para lá. É, pegou a fase boa de verdade. Peguei a fase boa, isso é verdade. Mas vamos lá. E como é que nasceu a Croma? A Croma nasce em 2010, eu vinha de uma trajetória como executivo de multinacionais, em posições, felizmente, de destaque, sempre por absoluto mérito pessoal. Eu nunca consegui nada na minha vida por indicação. Mas galguei degraus bastante interessantes, mas eu tenho um perfil muito inquieto, muito questionador, de certa forma muito subversivo a padrões estabelecidos e que se julgam ou são julgados ou são colocados como imutáveis. Para mim, não existe nada imutável. Isso é uma grande bobagem. Até um princípio filosófico. A mudança é a nossa entidade mais certeira. É a única segurança. A única precisão que a gente tem. Em 2010, eu saindo de PepsiCo e fazendo processos seletivos em duas grandes companhias. Uma era Google, a outra era Microsoft e aí eu disse, cara, não é isso. E desenhei, eu tenho ideias em momentos um pouco inusitados. Eu tive uma ideia, tomando banho, desenhei uma matriz de metodologia no box do banheiro com o dedo e disse, é isso. Isso aqui pode auxiliar muito mais companhias em escala do que eu trabalhar em uma única organização. E a partir disso, eu estabeleci uma metodologia, porque toda consultoria que se preza tem que ter uma metodologia extremamente bem estabelecida e tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar a partir dessa metodologia na estruturação da Croma. Isso foi muito rápido. Nós lançamos a Croma com uma coletiva de imprensa com 14 jornalistas, uma coletiva de imprensa presencial. À noite, no mesmo dia, fiz uma festa de lançamento. E eu acreditava honestamente, Regina, que eu gostaria de ser uma consultoria de um consultor só. É assim, obviamente, uma visão possível, porém, para mim, ainda muito imatura quando eu lancei a Croma. O que se mostrou absolutamente equivocado, porque no final do primeiro mês, nós já atendíamos, não só mais eu sozinho, mas eu já tinha uma equipe. Atendíamos grandes companhias como Coca-Cola, Nextel e Tecnisa. E aí não parou mais, até o ponto que a minha casa, sala de jantar, sala de estar da minha casa em Pinheiros, da minha antiga casa, se transformaram em escritório. E a gota d'água, para mim, foi um dia que eu precisava usar o toalete e nenhum estava disponível na minha casa, sendo que havia um três. E eu disse, não, agora chega, eu preciso ir para o escritório. Todo o modelo de trabalho da Croma, desde o princípio até hoje, não mudou. Nós sempre trabalhamos em metodologia ágil e por squad. Não chamávamos de squad, nós chamávamos de grupos multifuncionais. Então, sempre um técnico, um especialista naquele assunto, um analista, um estatístico, alguma coisa assim, e um gerente de projetos que hoje migrou para um PO. É um modelo de sucesso, ele é totalmente baseado em design, enquanto processo para gerar inovação, isso é bastante importante. Design de inovação nada mais é do que metodologia e técnica para se produzir inovação, que é uma melhoria que atende massas, pessoas. E de lá para cá não paramos mais. Agora, se você me perguntar, você me perguntou o que te motivou a Croma, foi algo chamado liberdade criativa. Por conta do meu perfil, eu preciso de liberdade criativa e de expressão. Então, o universo corporativo, ele permite isso até um certo ponto. Quando você faz parte de um sistema no qual você é um elo dessa cadeia, ou desse ciclo produtivo, você não pode corromper alguns padrões acreditando que você sai ileso. É por isso que as empresas contratam consultorias. Muitas vezes elas precisam fazer movimentos que elas até poderiam fazer internamente, mas não são convenientes. Por questões culturais e políticas. Então, o consultor, o agente externo, ele tem a licença de esticar uma corda no seu grau máximo, sem ter o risco de corromper ou de se corromper com aquilo, porque ele não faz parte daquele sistema. Ele é um agente intermediário, ele é um truso com data de validade. Então, esse caminho, o caminho que eu adoro, eu adoro meu trabalho, eu adoro o que eu faço. E de lá para cá a gente evoluiu. Começamos com uma consultoria, hoje somos quatro unidades de negócio dentro de um grupo chamado Croma. E Croma, por que surgiu esse nome? Não foi... Foi engraçado você me perguntar isso, mas assim, Croma não foi um... A gente faz processos de branding hoje, projetos de branding gigantescos para marcas muito importantes. Eu confesso que eu não fiz um processo de branding muito estruturado para Croma. Não, na verdade, eu tenho uma formação de músico, eu sou músico também, né? Fiz piano e fiz canto erudito pela Escola Municipal de Música. E esse foi um outro insight, porque eu pensava em como nós poderíamos estabelecer condições que fossem orgânicas, mas que fossem adaptáveis para diferentes culturas organizacionais e corporativas. E aí eu fiz uma associação com as escalas cromáticas na música. E aí eu importei a coisa da escala cromática, que para mim, naquele momento, era uma metáfora interessante. E eu falei, vai se chamar Croma, né? E, obviamente, Croma também tem a ver com a diversidade na qual eu acredito muito, né? Eu sou um defensor atuante de direitos das minorias, a gente tem um estudo sobre isso. Faço parte da comunidade LGBT+, e, para mim, conquistar espaços... Eu não preciso mais conquistar espaços, eu me considero uma pessoa privilegiada. Eu sou homem, branco, e tenho uma situação financeira bastante boa. Isso é um ponto fora da curva. É minha obrigação abrir portas e abrir caminhos para aqueles que são mais alijados das oportunidades. Então, Croma também tem a ver com isso, Regina. Croma também tem a ver com as cores do arco-íris, sim. Muito bom. Edmar, vamos fazer um intervalo, pessoal? A gente vai fazer um intervalo, mas a gente volta já, já, porque tem muita coisa para falar ainda, hein? Só um minutinho que a gente já volta. Eu nasci num pé de serra, com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou dois dias e duas noites, sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia Canta, canta. E eu cantava. E vai e descida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. Eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa. É gaiola. Não é amor. É cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro, é crime. Amar é libertar. E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off. E hoje a gente está recebendo o Edmar Bula, que ele é fundador e CEO do Grupo Croma. E o papo agora, gente, que a gente vai começar, que é o papo central, que eu anunciei no primeiro bloco, é sobre a pesquisa, o estudo que o Grupo Croma fez, chamado A Bússola do Marketing. Edmar, eu queria saber, eu queria que você contasse um pouco a história do que é a Bússola do Marketing, como é que surgiu, que eu vi que vocês estão na quinta edição, inclusive. Conta para o pessoal. Claro. Bússola de Marketing é um estudo anual feito com anunciantes de diversos setores, de diversos portes e de diversos segmentos, para que sejam mapeadas as tendências de investimento e para que a gente possa capturar o imaginário desses anunciantes. E, claro, isso vai servir como insumo para refinamento de estratégia, refinamento de investimentos e refinamento de planos de ação. Em linhas gerais, essa é a Bússola de Marketing. Originalmente se chamava Marketing Compass. Então é o mesmo estudo, a gente só deixou essa frescura de chamar o estudo em inglês, porque ele é um estudo brasileiro. E o que motivou o estudo era a ausência de um estudo genuinamente brasileiro sobre comportamento de investimento. Também a gente tem outros estudos, Regina, que são genuinamente brasileiros. Então a gente tem estudos sobre comportamento do shopper no Brasil. muitas vezes se bebe de comportamentos que são códigos culturais que são alheios à realidade brasileira. Isso é um equívoco. Não dá para comparar varejo e não dá para comparar mercado publicitário dos Estados Unidos, da China, da Itália ou do Japão com o Brasil. Estudos como esses são inéditos e são importantíssimos para orientar o nosso mercado publicitário. E essa quinta edição, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram durante a realização dessa pesquisa? Olha, eu não diria que são desafios, mas essa correria dos executivos é muito mais fácil fazer pesquisa com outros executivos de outros setores do que com os executivos de marketing. É curioso isso. Esse é um tal imediatismo que não tem o tempo para isso, mas me manda os resultados. Então, o processo precisa ser colaborativo. Então, o campo foi tranquilo, não foi um campo complexo, não, mas ele poderia ser mais tranquilo se os anunciantes abrissem 15 minutos da sua agenda para isso. Nós contamos também com apoio de entidades importantíssimas, a ABBA, a ABAP, a AMPRO e o SEMP, de pessoas que são queridíssimas, a Elo, a Marcinha... Todas, já implementei quase todas. Então, adoro essa mulherada. Espero que o ano que vem a gente tenha o IAB como parte também dos apoiadores. E, de maneira geral, assim, Regina, o estudo é bem um retrato da realidade do nosso mercado, e por isso que eu considero tão importante. E me diz uma coisa, quais foram os critérios que vocês usaram para escolher os profissionais da indústria que participaram da pesquisa? Como é que vocês notearam isso? A gente sempre vai priorizar a multivisão, a multidisciplinariedade. Então, assim, a gente tem uma estratificação de segmentos de atuação que é bastante variada. Então, desde banco automotivo, alimentos e bebidas, etc., etc., etc. Então, assim, é uma distribuição bem interessante. Também a gente vai sempre ouvir indústria, serviço e varejo. Então, não é só uma coisa ou outra. Também uma multidisciplinariedade no que se refere a faturamento anual. Então, a gente tem, por exemplo, 30% da base que fatura mais de 300 milhões acima. Esse é o nosso último degrau da escala de faturamento por ano. Mas a gente tem também 20% da base que fatura entre 2,4 e 16 milhões por ano. Então, é importante e o estudo é comparativo no que diz respeito ao porte dessas empresas e também em relação ao comportamento de investimento dessas empresas. Então, o leitor, ele se acha dentro do relatório. Então, é como se o anunciante pensasse, bom, deixa eu ver o que empresas como a minha ou do meu segmento ou do meu porte estão fazendo neste momento. E isso é bastante interessante. E uma coisa, em termos de resultados, o que a gente teve de resultados que foram surpreendentes ou que realmente ditam crenças? Como é que foi isso? Tem alguns resultados que já eram esperados. Então, assim, a gente já esperava uma visão de sucesso, otimismo, crescimento, expectativa, coisas positivas. Alguns resultados nós esperávamos como digital, como recebendo o maior bolo de investimento da distribuição da verba de marketing para 2024. O que nos chamou a atenção foi a dobradinha de 19% do meu investimento em promoção e 14% em patrocínios e eventos. Sumando isso com o digital, a gente tem lá quase 60%, 70% desse investimento total de marketing, o que prova que é a experiência do comprador ou do consumidor, nessa dobradinha digital e promoção, patrocínio e evento, isso tende a pavimentar um caminho da experiência do usuário para melhor. Outra coisa que nos chama muita atenção ainda é que 36%, na verdade, dos anunciantes vão investir mais em inovação, em tecnologia. O que é bom e mal, né? Bom porque vai investir em inovação, bom porque está investindo em tecnologia, ruim porque inovação não é só tecnologia. Mas é importante dizer também que esses 36%, desses 36%, 47% vem só da indústria. Mas quando a gente pergunta do orçamento, é do orçamento de marketing, não é o orçamento da empresa. Coisa triste que chama a atenção, quando a gente pergunta onde é que você vai, onde é que você acredita que vai haver mais inovação, apenas 3% dizem que vão colocar algum dinheiro de marketing em ESG. Então a gente percebe aqui essa bolha do ESG caindo, assentando, dando uma acomodada, para bem e para o mal. Dando uma acomodada porque nenhuma bolha é saudável, para o mal, porque o S do ESG ainda precisa de muito destaque. Eu sou embaixador, você não disse isso no começo, mas eu sou embaixador da Child Fund Brasil, uma ONG extremamente respeitada no Brasil, já foi, ganhamos muitas vezes com uma ONG de melhor impacto social. As pessoas podem entrar no site, apadrinhar crianças, as empresas podem fazer investimento para construir poços, por exemplo, há 13 anos. Então quando a gente olha esse investimento em ESG caindo, claro que eu vou pensar nas crianças que não têm um futuro garantido. Então a gente precisa repensar essa história aqui. Outra coisa que chama atenção, 65% dos anunciantes consideram que a inteligência artificial vai influenciar muito ou vai influenciar consideravelmente as estratégias de marketing esse ano. Desses 65%, 80% está entre quem declara que vai aumentar o seu investimento de marketing esse ano. Então o aumento do investimento de marketing está relacionado sim com um bolo maior de investimento em digital e naquela dobradinha com experiências, patrocínios, eventos. O aumento do investimento também está relacionado a maior inovação e o aumento de investimento também está relacionado a uma presença maior, uma influência maior da inteligência artificial nas estratégias de marketing. E aí você acha também que no caso a inteligência artificial vai influenciar nas estratégias de marketing e na própria experiência do consumidor, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. É importante dizer que a estratégia em si é inerte, assim como marca é inerte e depende de comunicação para existir, uma estratégia é inerte e ela depende de um plano de ação para poder tomar vida. Então quando eu falo de estratégia aqui, obviamente eu estou colocando na conta da estratégia todo o plano de ação que é derivado da escolha do caminho estratégia. Perfeito. Mas então vamos fazer mais um intervalo e aí a gente volta já já, porque ainda a gente tem muita coisa para falar. Um minutinho que a gente volta. Música Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e reconstrução. O Prêmio Jatobá Piar 2024 decolou. Na sua oitava edição, o Prêmio Jatobá Piar mantém a missão de fortalecer a atividade de Piar no Brasil e na América Latina, dando ampla visibilidade aos cases de Piar produzidos pelas agências e organizações de comunicação corporativa. O Prêmio Jatobá Piar incentiva a excelência em Piar, a partir do protagonismo do setor de comunicação dos seus profissionais e dirigentes. Venha encarar o desafio. E a gente está voltando aqui com o último bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Edmar Bunda, que é fundador e CEO do Grupo Croma. E nós vamos continuar o papo aqui, porque o Edmar estava falando de vários resultados da pesquisa, da bússola do marketing, né? E tem também, Edmar, a questão de investimentos. O que você tem nesse sentido para passar para a gente? Claro, muito legal. Antes de mais nada, Regina, é super importante dizer que esse é um estudo gratuito. Quem quiser ter acesso à íntegra do estudo, é só entrar no chromasolutions.com.br, tem ali a página de estudos, com outros estudos que a gente faz, e solicitar o estudo gratuitamente. Então, a gente produz esse conhecimento para ser compartilhado. Aí são opiniões de quase 120 anunciantes que foram ouvidos. Então, é bastante interessante. Estava falando sobre o digital e o live marketing. Então, isso também levou a uma divisão de mídia e produção, que é uma divisão clássica que a gente faz, de 50 a 50. Em mídia, que a gente chama de working dollars, e em produção, que são non-working dollars, que é non-working já uma semântica mais ultrapassada. Mas é interessante ver como também os investimentos de marketing, o orçamento de marketing, ele reflete de uma maneira bastante lógica e coerente esse caminho da parceria do digital com o live marketing. eu estou colocando tudo aqui, patrocínios, eventos e ativações. Também do ponto de vista de investimento, e é importante dizer que a gente entrevista só decisores de investimento ou influenciadores em primeiríssima instância, quase metade desse investimento previsto para 2024 vai ser investido em inovação. Quando a gente olha, por exemplo, microempresas, ainda falando desse investimento, 40% das microempresas vão colocar o seu dinheiro em digital. O que também é bastante, se a gente compara com 10 anos, as microempresas investindo em digital, era muito distante disso. Então, o estudo tem informações bastante interessantes. Então, a gente fala de, mesmo que os anunciantes vão investir muito em tecnologia, a gente ainda tem investimento na inovação de serviços, que é a segunda categoria, mesmo entre quem diz que vai diminuir, isso é uma coisa interessante. Quando a gente olha os anunciantes que vão diminuir o seu investimento de marketing em 2024, eles são os que mais dizem que vão investir em serviços, comparados àqueles que vão aumentar ou manter o investimento. Então, é uma decisão coerente, de certa forma, é uma decisão sábia, é investir na experiência, na qualidade da prestação de serviços, na jornada do consumidor. Então, não deixa de ser uma decisão bastante coerente e bastante inteligência. Inteligente. Eu estou falando de investimento aqui, mas deixa eu dar as proporções. Então, 50% dos anunciantes, eles dizem que vão aumentar o investimento em 2024, desses 50%, 57% estão no setor de serviços. Apenas 34%, apenas, não é um número bom, vão manter o investimento em 2000, vão manter o mesmo investimento de 2023 para 2024, desses 34%, 41% são da indústria, e a diferença aí, dos 50% para o 34%, é das empresas que vão diminuir o seu investimento e, mesmo assim, vão colocar o investimento em serviços. Isso é bastante, bastante interessante. Muito bom. E mais estudos neste ano? O que vocês... Olha, tem muito estudo. Eu adoro um estudo, eu sou doido do estudo. Mas é bom, né? A Croma, a Croma, a Croma... Eu tenho a felicidade de ter um grupo de quatro unidades de negócios. Então, a gente tem a consultoria, que faz design de produtos, serviços, marcas e experiências. A Croma Pesquisa, que faz design de pesquisa e ciência de dados. Croma Live, a gente também produz live marketing e ativações. E Croma Tech, que é a nossa unidade mais novinha de 2016, que produz tecnologia, APIs, desenvolvimento de back-end, front-end, apps e tudo mais. É como parte do nosso processo de design de inovação, que tem design thinking como a base. Então, assim, eu uso todo esse ferramental para produzir estudos. Então, a gente conduz um estudo anual lindo, chamado Sonhos Brasileiros, onde a gente mapeia quantos dos brasileiros realizaram seus sonhos e quais são os sonhos para o ano seguinte. Está indo do forno agora, a gente tem um estudo lindo de inovações comparativamente às gerações, geração Z, X, Y, baby boomers. Então, como eles vêm diferentes temas da vida cotidiana e quais são as inovações. Tem também um estudo muito legal, saindo daqui a pouquinho, sobre inovando com inteligência artificial. A gente vai entrevistar vários executivos de diferentes segmentos. Também temos um estudo fechado para o setor de alimentos, que é o mapeamento de tendências de comportamento alimentar do brasileiro. Uma nova edição do estudo High Tech Retail, que é focado em tecnologia no varejo brasileiro, também 100% brasileiro, genuíno, lindo. Não precisamos beber da NRF. Vamos olhar o que está acontecendo aqui dentro do nosso quintal. Tem o Oldiversity, que é um estudo muito legal de diversidade e longevidade, que também acho que está na sua quarta ou quinta edição. E, nossa, tem muito estudo. Então, assim, é tão gostoso poder ver que você construiu um mecanismo para poder exercitar a liberdade criativa, que eu falei lá no começo. Então, eu sou feliz por isso. E me diz uma coisa. Esse processo para se fazer o estudo, no caso, o bússola do marketing, ele leva quanto tempo? O bússola, como é um estudo recorrente, ele é muito rápido. Então, a gente vai avaliar se vamos fazer alguma alteração em questionário, que normalmente não, porque a gente compara com as edições de cada ano. Colocamos a operação em campo, o processo analítico, tudo funciona dentro de squad aqui dentro. Então, às vezes, tem duas squads dentro de uma mesma tribo fazendo projetos muito similares. Então, a gente tem a otimização, o uso ótimo de capital intelectual, é rápido, é muito rápido, assim, é muito rápido. Evoluiu muito, então, da primeira edição para a quinta, né? Ah, cara, é muito legal, porque, assim, acho que a gente evolui todo dia, Regina. Então, é infeliz do homem que acredita que não tem nada para aprender. Meu pai dizia que... Eu também acho. Meu pai dizia que é infeliz do homem que não tem problema para resolver, e eu concordo totalmente com ele. Quando você tem um problema, você necessariamente tem que buscar uma solução. se você tem um mindset, uma mentalidade de um buscador de solução. Porque tem gente que olha o problema e acabou. É verdade. Essa não é a minha natureza, entendeu? É verdade. Então, como parte também do processo de design de inovação, saber identificar o problema com clareza é um ponto importantíssimo para a busca de uma solução. Então, estamos em casa. É isso, claro. Sim, a gente evoluiu muito do ponto de vista de metodologia, forma de trabalho, e claro que tem sempre que evoluir a cada dia, e a gente aprende a cada dia. Isso é muito importante. Com certeza, com certeza. Mas vamos lá, Edmar. Quem quiser conhecer o grupo Croma, saber das pesquisas e serviços, quais são as formas de contato? Olha, a gente tem o nosso site oficial, que é chromosolutions.com.br. Ali tem o que é a croma, o que a gente faz, um monte de case, artigos. Aliás, eu amei o que é a croma pura de mar, Bula. Ah, aquele texto é meu. Muito lindo, muito lindo. Você sabe de quanto? Não, infelizmente não, mas nós somos parteiros de ideias. Muito bom. E mais interessante, porque é um processo absolutamente socrático, isso é maiótica, né? O desafio não está necessariamente em dar respostas, é em fazer perguntas corretas. Então, nós não somos uma agência para ficar cuspindo ideias. Nós cocriamos e prototipamos com o cliente num processo bastante colaborativo e interativo. E isso, para mim, é sem preço. Duas cabeças pensam melhor que uma, três melhor que duas e por aí vai. Então, tem o site, a gente tem... O meu LinkedIn é bastante ativo também, é de mar, Bula. Eu tenho o Instagram também bastante ativo, e eu falo muito sobre a croma ali, mas tem um misto de vida pessoal e vida corporativa que eu adoro. Para mim, o segredo da saúde está aí, da saúde física, mental e das emoções, que ninguém dos meus colegas de psicanálise me ouçam fazendo essa divisão entre mente e emoções. e tem o LinkedIn, obviamente, da croma. E é isso. Quem quiser achar a gente, é super facinho. Perfeito. Então, tá bom. Olha, muito obrigada, viu, Edmar? Foi muito boa a conversa, muito bom saber sobre essa pesquisa e sobre esse estudo. Desejo sucesso para vocês mais ainda, viu? E, gente, eu preciso passar uns recadinhos para vocês rapidinho, que o nosso tempo já estourou. Vamos lá. O Making Off vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E também estamos no podcast do Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Edmar!